Oi, hoje eu vou fazer mais um dos meus vídeos diferentes aqui, sobre um assunto que tem acontecido várias vezes aqui nos últimos tempos, não foi um ou dois casos que aconteceram, teve pelo menos uma meia dúzia nos últimos dias aí, de pessoas que usaram o microfone da forma errada, então eu estou fazendo um vídeo aqui sobre como usar um microfone. Para muita gente isso é muito básico, isso é muito óbvio, vão dizer, pô, vai fazer um vídeo sobre isso, mas para algumas pessoas vai ser uma coisa assim, pô bicho, eu não sabia disso, não sabia disso, vai me ajudar bastante, então vamos lá, eu estou aqui com um Shure SM58, que é um microfone meio padrão, eu chamo de microfone de show, porque é um microfone padrão para show, para ensaios, essas coisas todas, e esse é um microfone fácil de você pensar em como usar, porque a gente tem muita referência disso, a vida inteira a gente viu as pessoas cantando com esse microfone nessa posição que eu estou falando, você cantando direto para a cápsula do microfone, aqui dentro desse globo ele tem uma cápsula que está nessa posição mais ou menos, e essa cápsula o que é? Ela é uma membrana bem fininha, que quando, vou ser um pouco técnico agora, que eu acho um saco de fazer, mas enfim, quando a gente está falando ou cantando para o microfone, a gente está movimentando o ar, e esse ar está chegando nessa membrana, nessa cápsula que é uma membrana, e essa membrana é bem fininha, ela vibra, e essa vibração é transformada em sinal elétrico, que é o que faz o som do microfone, manda pelo cabo esse sinal elétrico, e esse cabo a gente pode ligar na nossa interface, pode ligar em uma mesa de som, etc, e é assim que o microfone capta o som. Essa cápsula, aliás, esse microfone, ele tem um diagrama polar cardióide, o que é o diagrama polar? É a forma como ele capta o som. Cardióide vem de cardíaco, vem de coração. Pensa no formato de um coração assim, em todos os lados. Você tem esse formato, e essa parte do coração é onde ele vai captar melhor. Por isso que o som dele é muito melhor aqui, som, 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 do que aqui. Som, 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 som. E eu falo que é muito fácil de saber como usar, porque a gente não vê um cara num palco cantando assim, o microfone aqui, e o cara cantando dessa forma. Não, sempre falando para a cápsula. Então, isso é mais óbvio de você entender como funciona. Até aí, sem grandes problemas, é outra coisa. Por que ele tem esse diagrama polar cardióide? Que é para evitar, por exemplo, você ter um monitor de chão no palco, e ele está gerando som alto, e você está cantando também. Ele vai eliminar ao máximo o som do monitor de chão, e vai pegar ao máximo o som da sua voz. Por isso que você tem isso, som, 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 ele vai ter um resultado muito melhor direto para a cápsula. Deixa eu trocar de microfone aqui, eu vou pegar um outro microfone aqui. Ah, uma coisa. Esse microfone é chamado de microfone dinâmico. Por quê? Porque ele não precisa de alimentação, ele não precisa de tensão entrando dentro dele para ele funcionar. Está ao contrário. Ele manda esse sinal elétrico para fora, mas ele não precisa de tensão. Deixa eu trocar aqui. Agora aqui eu peguei um áudio técnica, um AT2020. O AT2020 é um microfone muito popular em home studio, tá? Ele é um microfone dos condensos, assim, um dos mais baratos. Aqui, nada no Brasil é barato, né? Mas ele é um dos mais baratos condensos. Microfone condensador, um microfone condensador, é um microfone que ele precisa de uma alimentação, uma tensão entrando dentro dele. Nesse caso, são 48 volts, tá? Que a gente chama de phantom power. Phantom power é uma força, uma energia fantasma, tá? Por que é chamado de fantasma? Porque num microfone onde ele precisa dessa energia, ele vai receber essa energia e vai usar. Um microfone que não precisa dessa energia, ele simplesmente ignora. É fantasma, ele não aparece. Então, nesse microfone, mesmo que estiver ligado um phantom power, você não vai fazer diferença. Muita gente pensa assim, ah, vou ligar um phantom nesse microfone dinâmico, vou estragar o microfone. Não, o microfone ignora, ignora completamente esse phantom power. Mas o que acontece, esse microfone tem a cápsula mais larga do que esse daqui, por isso que você vê que a qualidade de som é melhor, ele tem mais largura de som e tudo mais, ele tem mais, as frequências são mais equilibradas, etc. Só que ele tem uma coisa, normalmente a pessoa pega um microfone e o que ela vai pensar? Vou cantar aqui, ó. Vou falar aqui, olha isso, som, 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 som. E outra coisa, esse microfone, ele também é cardioide, só que a cápsula dele tá nessa posição aqui, ó. Então, você pensa em cardioide assim, ó. Tá? Você não pensa aqui no cardioide, você pensa aqui. Então, você tem o máximo de som dele aqui e o mínimo de som dele aqui, ó. Som, 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 som. Ah, mas Paulo, isso é óbvio. Cara, esses dias a Lady Gaga tava cantando com um condenser do lado errado. Do lado errado. E esses dias um amigo meu me mandou uma música que a gente tá gravando umas dianas de vez em quando. Ele mandou uma música que ele gravou, eu falei, cara, tem algo errado aí, que microfone que você usou? Eu não me lembro se foi um B2 da Berger. Foi um microfone condenser simples, assim, dos mais baratos. E não é um microfone ruim, é um microfone que funciona, entendeu? Porque o que a gente tá fazendo aqui, principalmente essas dianas, daria muito bem. Só que ele usou o microfone ao contrário, tá? Então, o que acontece? Se ele colocou isso perto de uma parede, o microfone tava captando mais o som da voz dele batendo na parede e voltando, do que o som direto da voz dele. Então, acaba ficando um som muito ruim. E muita gente que não sabe esse tipo de informação, acaba usando os microfones de forma errada e achando que os microfones são ruins, tá? Eu não tô dizendo aqui que um AT2020 ou um B2 da Berger ou um C1 da Samsung são os melhores microfones do mundo. Não, não são. Mas são bons microfones, eles funcionam, tá? Existem microfones muito melhores que eles, mas eles funcionam. O problema é a forma de usar. Imagina que o cara, de repente, resolve cantar no banheiro dele. Eu recebi uma coisa que o cara cantou não num banheiro, mas numa cozinha, que era tudo de azulejo, quer dizer, tudo reverberando pra caramba, que a princípio parece ser uma coisa boa, só que quando você quer colocar a voz na base, a voz tá distante. E, além de tudo, o cara usou o microfone ao contrário, entendeu? Então, o que acontecia? Pegava toda a ressonância nos azulejos e nada da voz dele direto, entendeu? E aí ele fala assim, a gente sempre culpou ela o mais fraco, né? Ele fala assim, ah, esse microfone que eu tô usando não é bom. Não, é você que está usando esse microfone de forma errada. Vá pro seu quarto, que tem um som mais abafado, entendeu? Cante pra cápsula dele e não pro lado errado da cápsula, que você vai ver como o som vai ficar melhor. Ele cantou, ele ouviu, ele falou, nossa, mas parece som de estúdio. Eu falei, exatamente, é essa a diferença, tá? Então, isso teve um amigo que mandou, esse amigo que mandou essa voz que eu falei, essa primeira voz, esse primeiro caso, é um cara que é experiente, é um cara que canta há muito tempo, já gravou vários discos como músico, mas ele não é engenheiro de som. Então, agora, como a gente tá gravando as coisas em casa, ele pegou um microfone legal e começou a usar, só que ele não sabia esse detalhe. A partir do momento que ele ficou sabendo, mudou o som de voz dele, tá? Peguei um caso também, um rapaz que tava mirando consultoria de business, de marketing, essas coisas todas, e ele comprou um microfone muito legal, ele fazendo os vídeos dele, o microfone é pra ser usado dessa forma, ele estava usando assim, também. Então, o que acontece? Nessa situação, a cápsula tava pra baixo, aqui. A cápsula pegava mais o som da voz dele, batendo na mesa dele, na mesa de madeira dele, e voltando, do que o som de voz direto dele. Então, eu falei pra ele, bicho, fica ligado que você tá usando o microfone assim, 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 faz uns testes. Faz uns testes, esse é o grande lance, faça testes, tá? Pega o seu microfone, canta nele um pedacinho assim, canta um pedacinho assim, canta um pedacinho assim, aí você vai chegar à conclusão de qual que soa melhor. é óbvio, fica muito óbvio quando você ouve que som, 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 é óbvio qual soa melhor, entendeu? Qualquer ouvido, mesmo destreinado, vai perceber a diferença, tá? E se não tiver a diferença, possivelmente você tá com um microfone que não é cardióide, ele já tem outro diagrama polar, e aí, beleza, mas assim, geralmente quem tem esse tipo de microfone sabe o que tá usando, tá? Mas enfim, basicamente, pra home studio a gente trabalha com microfones cardióides, tá? E essa é uma forma legal de se pensar nesses microfones, tá? De se ter cuidado. Mudando um pouquinho de assunto agora, se você quer saber mais sobre produção musical, se você quer ter mais noção a respeito de gravação e tudo mais, se inscreve no meu canal aqui, eu tenho uma série de vídeos sobre gravação, que é quase um mini curso, assim, são 30 vídeos, assim, de meia hora cada um, a respeito de gravação. Tenho isso sobre mixagem também, 30 vídeos, 30 vídeos sobre edição, tá? Que é bem legal, bem completo, e se você realmente quer aprender a gravar em casa, quer crescer nisso daí, eu tenho um curso chamado Então Você Quer Gravar Sua Música, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, tá? Pra você conhecer melhor esse curso, que ele é bem legal, ele é bem completinho, tem ajudado muita gente a gravar sua música em casa, tá bom? A gente se vê em breve. Valeu! A gente se vê em breve.